Fagner Garcia Teles, de 23 anos, e Ronaldo Silva dos Santos, de 33, foram presos em flagrante pela CPE. Com eles, foi encontrado quase 5 quilos de maconha. Todo o material foi encontrado em um loteamento no residencial dos IPs. Bem, o serviço reservado da CPE levantou que no residencial dos IPs, naquela mata, ao fundo desse residencial, os traficantes haviam escondido drogas naquele local. Então, esse serviço, essa equipe nossa, começou um serviço de monitoramento naquela região. Quando visualizaram dois indivíduos saindo de um trieiro, nos fundos desse setor. E essa equipe tentou abordar esses indivíduos, que empreenderam fuga em alta velocidade, em uma moto Falcon. E essa equipe, então, nos pediu apoio, solicitando para que fizéssemos o cerco. Foi realizado o cerco em vários pontos da região, quanto é que já na altura do setor Mauro Bento, após aquela ponte que interliga o setor com a qual é o Mauro Bento, nós visualizamos, então, esses motociclistas. Fizemos o bloqueio ali naquela onda daquelas ruas, vindo a motocicleta de encontro à nossa equipe. Onde que eles perderam o controle da abordagem e colidiram com a nossa viatura e caíram ao solo. Foi feita a busca pessoal nesses indivíduos, localizando com eles uma quantidade de entorpecente, cerca de meio quilo de maconha. Então, com esses indivíduos, nós retornamos àquele local onde a equipe de reservados estava fazendo o monitoramento. E após buscas ali na mata, foi encontrado um saco com uma balança de precisão e mais aproximadamente 4 quilos. Somando, então, quase 5 quilos de maconha que estavam com esses dois indivíduos. Toda a droga e a moto foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil. E os dois jovens já possuem uma longa ficha criminal. Ambos têm passagem por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo. Já cumpriram pena na cadeia, no presídio. E, novamente, estão sendo enquadrados aqui na Delegacia pelo crime de tráfico de drogas. O delegado plantonista autuou os dois jovens em flagrante. Em razão de todas as provas apuradas nesse momento, é possível, então, autuá-los em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e também pelo crime de associação para o tráfico. Isso porque eles estavam transportando uma quantidade de substância entorpecente e também tinham em depósito uma quantidade maior em que os indícios apontam que toda a droga era destinada à venda, ao comércio. Por isso, então, o crime de tráfico.